Nós estamos indo num Starbucks. Olha o tamanho, gente! O que são esses planos aqui, ó? Tem umas pizzas bonitas ali, hein, cara? E aí, Marlosinha, tá gostando? Muito! Acabamos de chegar aqui em Meguro. O Vini tava me explicando que aqui, ó, como eu já filmei e vai aparecer aí pra vocês, é uma parte cheia de árvores e que na primavera, especialmente na época que as sakurás florescem, aqui isso tudo é pé de sakurás. Sakuréra. Sakuréra. Então fica tudo florido aqui na primavera e fica bem cheio de gente. Mas é uma região bem bonita. Eu acabei de falar pros meninos que nem parece de novo que eu tô em Tóquio. Aqui, eu notei que aqui em Tóquio tem muito isso, tipo, tem regiões e elas são completamente diferentes umas das outras. Quando você tá lá no templo made, nem parece que você tá. É, tipo, literalmente um bosque, assim, no meio da cidade. Aqui também nem parece que eu tô. Como tem muita árvore e muita coisa assim, tô me sentindo como se fosse num bairro mais residencial, sabe? Mas agora nós estamos indo num Starbucks, que é o maior Vini daqui. Estamos indo no Starbucks. Não é qualquer Starbucks. É um Starbucks enorme e que tem produtos diferentes dos demais. Eu tô bem curiosa pra ver o que tem lá. Diz que tem umas bebidas diferentes, umas comidas diferentes. Ah, e tem um detalhe. Nós estamos indo lá agora pra pegar uma senha. Porque o negócio é tão disputado que você tem que ir lá pra pegar uma ficha pra pegar o lugar, pra ser atendida. Então hoje a gente tentou sair um pouquinho mais cedo de casa pra conseguir pegar essa ficha. Ó, estamos chegando aqui. É até diferente. Olha o tamanho, gente, desse lugar. Caraca, que lindo. Tem todo um jardim, ó. Ela é toda de vidro. Enorme lugar. E já dá pra ver que tem uma fila ali. Nossa, eu tô curiosa. A região é bem bonita. Ó, tem gente tirando foto ali. Deve ser um lugar... Eu acho que deve ser, tipo, o maior Starbucks do Japão. Eu vou pesquisar pra poder contar certinho pra vocês. Mas já tô achando incrível. Olha a fachada que linda. Olha só que interessante o detalhe do puxador da porta. É um tipo um grão de café. É o formato de um grão de café. Olha, esse aqui é um pinho, né? Faboloso no canal. É o nosso primo. Ele mora aqui e é ele que ajuda a gente a descobrir os lugares, certo? E agora eu vou pedir pra ele esticar um pouco. O que são esses planos aqui, ó. Bastante vazio. Então, é assim. A gente tá no Starbucks Roastery. O diferenciado, assim, legal dos caras é que eles torram o grão do café. E aí, depois a gente vai mostrar pra vocês ali todo o processo de torra. Mas eu acho bem legal porque parece que isso é um parque de diversão. Eles torram o grão lá em cima. E aí, pra já ajudar a resfriar, eles vão... O grão de café, ele passa aqui, ó. Por dentro desses canos. E vem lá do terceiro andar e ele já desce aqui direito o grão de café. Torrado, precinho, na hora. Ó. Quem me conhece sabe, você é doido por café, então vamos lá tomar um cojete. Bora, bora. A maioria das coisas que tem no menu é, tipo, exclusivo daqui. Eles não vão ter o que eles vendem, não, no Starbucks normal. Então, tem uns 30 de frincar, os pães também. É, tipo, tudo edição limitada. Então, é... Tem que vir aqui pra conhecer, né? É o da hora. Na loja comum não vai ter. É. Cara, que lugar bonito, hein? Ó, aqui é a padaria. Padaria, sim, né? O balcão da padaria. Aqui, do lado, dá pra ver ele preparando, ó. Ó a cara dos fornos ali. É que eu não sei se vai dar pra eu filmar. Tá muito reflexo. Deixa eu ver, vou no outro vídeo ali, que vai dar pra eu filmar melhor o forno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda bem que no YouTube não tem cheiro, porque vocês iam ficar com vontade de dar um cheirinho, pão... Cara, eu pensei que tem cheirinho de pãozão, pizza... É lasanha. É lasanha, tem até lasanha. Nossa, mano, vamos ver. Tem lasanha, pizza... Agora nós estamos indo no andar de cima. E eu já achei muito massa, porque a parede da frente aqui é toda feita com xícaras. Então é escrito alguma coisa. Putz, tá difícil de ler. Tá escrito alguma coisa que a gente tem que desfrar. Acho que de longe vai ser mais fácil. Mas olha, é um paredão. Ah, é porque é chá aqui? Será que é porque é isso? Tá escrito ti ali, né? Alguma coisa assim. É o andar do chá. Ah, é o andar do chá. Ó, nós chegamos agora aqui no andar do chá. E tem coisas pra comer também, não só chá. Nossa, eu tô impressionada. Verdade, eu tô me sentindo num laboratório. Olha, está limpando o chá, mas eles usam, acho que tá limpando agora, né? É. Ó, aqui são os aparelhos, acho que é onde eles devem fazer a infusão do chá, sabe? Só que tá limpando agora, não tá fazendo chá. Mas olha o forro desse lugar, que massa. Cada detalhe aqui, eu tô achando incrível. Essa moça ali tá prendendo. É o primeiro dia dela, eu acho, ó. A moça tá explicando ela com caderninho, ó. Já vão aprender também. Eu vou entregar o currículo. Tem mais? Tem mais? Tem mais andares. Tem mais andares aqui. Vamos. Vamos. Então, pra quem tá vendo o canal e não, de repente, é ruim de vir pra cá, dá pra vocês comprarem também os grãos que eles vendem aqui, vai lá no seu Starbucks local e procura lá, Tokyo Roaster Reserve, que os grãos eles foram todos torrados aqui. Só que o cara não tá aí hoje, então, mas se vocês ficarem com vontade e quiserem experimentar, eu recomendo, vai lá. Essa é a máquina que torra, né? É o forro que torra o café. E se você é de Campo Grande, porque eu sei que tem bastante gente de Campo Grande no canal, e quer experimentar um café torrado no local, assim, tem em Campo Grande uma microtorrefação de café, que nós descobrimos há alguns anos, e que é muito bom, não tô muito pra trás não, né, muito bom, chama Ramita, Ramita Café. É bem diferente você experimentar um café torrado, assim, sabe, com grão mais selecionado. Acredito ou não, ela tá fazendo café, então sai com uns coquetéis de café, cada andar tem um menu diferente, assim. Ah, que doido. Ah, que doido. E aí, Maluzinha, tá gostando? Muito. Eu não esperava tanto, eu acho. Bonito, né? Quando a gente falou, ah, tem um Starbucks, tem umas bebidas diferentes, tem umas coisas diferentes. Então eu pensei, ah, legal, vai ter um Starbucks grande, com umas coisas diferentes. É 100%, mas eu não esperava se fosse... É 100% diferente. É 100%. Por isso que ele falou, não é o Starbucks, é o Starbucks. Praticamente não tem nem aquela identidade visual, verde com o negócio, é todo meio cobre. Cobre com uma amadeirada. É. Muito louco. Agora nós vamos subir mais um andar. Não sei o que tem lá em cima, mas tô curiosa, porque olha, assim, falando na questão da decoração, como arquiteto, eu tô muito impressionada, porque o lugar é muito rico em detalhes, sabe? Cada detalhe, cada detalhe, até o friso da escada, é bonito aqui. O fogo, os detalhes das paredes. Ó, vou mostrar um exemplo aqui pra vocês do que eu tô falando. Ó, até a corda que os caras usam pra, tipo assim, delimitar o espaço, é diferente, tá vendo? Os bancos, são bancos de madeira, ó, com detalhe, quase tudo aqui tem esse detalhe em cobre, sabe? Tipo assim, cada detalhezinho aqui eu tô achando incrível. Olha isso aqui em cobre, tem uma sakuraz recortada, e isso vai até lá embaixo, no térreo, ó. Ele vai passando por todos os andares. E lá embaixo, você consegue ver, ó, aqui, os canos que o Vini tava falando. Que é onde eles torram os cafés aqui em cima, e eles vão passando por esses canos de cobre, e caem trecinhos lá embaixo. Aromas de melancia. O que é mangostinho? É tipo... Olha o que é lixia. Ah, tá. E pêssego, passion fruit, purê. Ó, que delícia! Ai, deve ser muito bom aí, que eu gostei aí. Aí tá caindo de dentro, ó, pra torrar o tubo. Ah... Aí o café vem pelo tubo ali, cai aqui, né? Ele sai aqui, na máquina de toque. Depois de torrado, espiou um pouquinho aqui, aí ele vem pra essa parte, volta pro tubo, e tá subindo lá pra ser embalado. Ó, eu acabei pedindo o meu no andar de cima, que é o andar do chá, e os meninos estão ali na fila, ó. Eles vão pedir uns cafés mesmo. Esse andar pra mim foi o mais incrível, né? O térreo. Aqui é a parte dos cafés diferentes mesmo. Eu vou tentar passar o cartão da Wise, e muita gente pergunta se o cartão da Wise funciona aqui no Japão. Eu já gravei em outros lugares também, tentando passar, e agora a gente tá aqui em Tóquio, numa loja bem grande, bem turística. Então eu vou ver se aqui passa o cartão, porque ele na verdade é um cartão de débito, né? Tem pesos que a gente consegue passar na função crédito, mas vamos ver qual vai ser aqui na loja gigante do Starbucks. Se ele vai passar ou não, tem uma água com gás e um monte de puxa aqui. Aí, gente, sempre é assim, ó. Tem que ficar tentando várias vezes, já tentou inserir o chip, já tentou... Não passou, aí, ó. Cadê o dinheiro? Eu escolhi o chá, no andar do chá. Mas tem várias coisas misturadas aqui, tem melancia, tem pêssego... Ixi, uma infinidade de coisas aqui. A moça, ele parece um... Eu coloco uma fotinha do menu depois na peça. Tem até um pedacinho de melancia aqui, achei muito fofo. E pra comer? E pra comer eu peguei um pãozinho com parma, eu acho que é rúcula e parmesão. A moça falou que é bom mexer. Eu peguei esse café aqui, ó, gelado. O nome dele é oleato ou alguma coisa, porque ele tem essa espuma com azeite de oliva. Bem doido, ó, vai ficando uma meleca aqui. Gostou, vem doido. Explica aí, Vini, o que é o seu? Eles deixam o grão envelhecendo no barril de whisky. Aí fica com, tipo, todas aquelas notas de amadeirado, assim, ó. É bom pra caramba, eu gosto bastante. Whisky. Delícia, hein? Tem umas pizzas bonitas ali, hein, cara? Eu vou pegar umas, pá. Um apetite. Essa pizza foi a escolha do leão. Essa é uma pizza, né? De cinco queijos. Eu já vi que tem gorgonzola, brie, deu pra ver que tem parmesão. Eu não sei quais os outros dois. Mas acabou que a gente não filmou, mas eu pedi outra porque tá muito boa. E esse aqui é um pedacinho torta de banana. Comer com a mão mesmo, gente. E o meu chá tava muito maré. Bom mesmo. É que sim. Em resumo aqui, eu gostei muito do que a gente propôs aqui. Gostei muito do passeio. Eu posso considerar isso aqui um passeio no Tóquio. Eu quero agradecer demais ao Vini e a Elisa, especialmente, que fizeram mais uma vez a nossa viagem pra Tóquio ser tão incrível. Agora, sobre o Starbucks, eu achei tudo impecável. Tudo que a gente experimentou pra mim tava uma delícia. Tanto as comidas, as bebidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri